Então tá, vamos introduzir nosso fio preto. Eu gosto de introduzir sempre atrás do arremato que nós fizemos, então vou colocar ele aqui. Aqui, eu puxo com um ponto baixíssimo e subo as minhas três correntinhas. Ele vai ser bloquinho também, essa carreira do preto, ele vai ser bloquinho de três separado por uma correntinha. Só muda lá na parte oval, que em vez de ser uma correntinha, vai ser duas. Porque a parte oval do tapete, a gente tem que dar mais espaço, porque senão ela fica repuxando. Entendeu? Então aqui não tem segredo, pessoal, essa parte aqui na lateral vai continuar os bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Quando chegar na parte oval, eu retorno com vocês. Bem, pessoal, cheguei aqui na minha parte oval, a parte oval vai ser o seguinte, só vai mudar porque vai acrescentar o número de correntinha. Em vez de ser uma, vai ser duas. Só que eu cheguei no meu último bloquinho aqui de três pontos altos, antes de iniciar a parte oval. Então aqui eu vou fazer, em vez de ser uma, vai ser duas correntinhas. Uma, duas. Fiz as minhas duas, venho para o próximo espaço aqui, daqueles três pontos altos que nós fizemos. E aqui na parte oval eu vou trabalhar o seguinte, é a mesma coisa, só que o número de correntinha ataca. Nesse espaço aqui também vai, tá? Nesse espaço aqui vai os três pontos altos. Os três pontos altos separados por duas correntinhas. Tá? Só isso que muda da parte lateral, que é o número de correntinha aumenta. De cada bloquinho, que chegou aqui, de um bloquinho para o outro, um bloquinho de três pontos altos por outro, vai ser as duas correntinhas. E não esquecer de fazer o bloquinho de três pontos altos nesse espaço aqui, ó. Tá bom? Essa carreira todinha, pessoal, vai ser assim. A parte oval, vocês nunca esqueçam. A parte oval sempre vai ser... A partir do momento que você chegou nesse espaço aqui, que começa a parte oval, vai ser as duas correntinhas. Mas a quantidade de bloquinho é a mesma, tá? Então, tá. Eu vou fazer essa minha carreira de número doze e chegar no final dela e retorno com vocês. Porque a outra parte oval vai ser a mesma coisa dessa aqui também. Então, tá. Bem, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira de número doze. Cheguei aqui no meu último bloquinho, né? Fiz a minha correntinha, vou colocar na terceira, naquelas três, naquela terceira correntinha, que até levantou o que equivale a um ponto alto. Um, dois, três. Na terceira, a gente vai usar a lei e fechei aqui com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar aqui mais um ponto baixíssimo, com um ponto baixíssimo, próximo mais um ponto baixíssimo. Pessoal, aqui eu vou cortar o fio preto, porque eu vou vir com o fio amarelo. Puxo aqui. Vem, eu puxo meu fio aqui pra trás. Aqui, pessoal, eu vou abrir ele. Em duas partes, né? Duas de quatro, meu fio oito. E eu vou vir aqui no fiozinho aqui, ó. Pássaro aqui. Dou um nó. Mais outro. E mais outro. Pronto. Aqui eu vou passar ele aqui, ó. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa carreira de número treze com o barbante amarelo. Essa carreira de número treze vai ser com o barbante amarelo. Vai ser a mesma coisa. Repetição, tá, pessoal? Vou levantar aqui as minhas três correntinhas. Duas, três. Fiz as minhas três correntinhas. Fazer mais duas aqui. Pessoal, no final eu remato o meu fio aqui, tá? Aqui eu fiz os meus três pontos altos. Vou vir com a minha, faço a minha correntinha. Aqui eu vou fazer os meus bloquinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Como é repetição, pessoal, pra não ficar um vídeo grande, não ficar chato repetindo a mesma coisa, eu vou fazer os meus quando chegar aqui na parte oval e eu volto com vocês. Pessoal, eu cheguei aqui na minha parte oval, igual aqui, vai ser uma correntinha. Então, eu vou chegar aqui naquela parte que tem as duas correntinhas. Então, eu cheguei aqui faltando um bloquinho pra chegar na parte que tem as duas correntinhas. Eu não vou fazer duas correntinhas pra vir pra cá. Só uma, tá? Pra vir pra esse espaço onde inicia as duas correntinhas. Vai ser só uma. Só uma. Só aqui, pessoal. O resto pra frente continua sendo as duas correntinhas. Aqui, ó. Fiz os meus três bloquinhos. Vou fazer as minhas duas correntinhas. E vou continuar os meus bloquinhos de três. Separado. Na parte oval, separado por duas correntinhas. Na lateral, separado só por uma correntinha, tá? Então, essa parte oval vai ser a mesma coisa. Da carreira de número 12, tá? No preto. Parte oval. Os meus bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Nas laterais, vai ser separado por quê? Por uma correntinha. Então, eu vou terminar essa minha carreira de número 13 e retorno com vocês. Bem, pessoal. Cheguei aqui no final da minha carreira de número 13. Eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até o próximo espaço. Mais um ponto baixíssimo. Mais outro. Aqui, pessoal. Vou cortar o meu fio amarelo que eu vou trocar de fio. Vai ser o preto de novo. Deixa eu arrematar aqui, né? Porque aí, na próxima carreira, ela vai escondendo ele. E aí, na próxima carreira, ela vai escondendo ele. Corta essas pontas dele aí. Aqui, nós vai com fio preto. É a mesma coisa, pessoal. Vai ser a repetição de novo. Essas últimas carreiras, até chegar no bico, vai ser isso. Vai ser repetição. Subir minhas três correntinhas. Aqui, eu vou fazer os meus bloquinhos de três, separado por uma correntinha. Essa parte lateral é isso aqui. Meus bloquinhos de três, separado por uma correntinha. Como vai ser repetição, pessoal? A parte oval, do mesmo jeito. Em vez de ser uma correntinha, vai ser duas. Entendeu? Como essa carreira de número 14, ela também é repetição. Só aumenta lá nas... Só nas... Na parte oval. Que é... Não se esqueça. Em vez de ser uma correntinha, vai ser duas. Eu vou fazer a minha aqui, pra não ficar um vídeo muito longo. Vou fazer a minha e retorno aqui no final com vocês, tá bom? Bem, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira de número 14. Fechei com um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou caminhar com mais três baixíssimos. Mais dois baixíssimos. Aqui, eu vou cortar o meu fio. Porque eu vou vir de novo com o fio amarelo. Trocar de fio. Cortei. Abri ele aqui, porque... Já vai arrematando essas correntinhas aqui. E aí Agora, nós vamos colocar o fio amarelo. Essa carreira de número 15, pessoal, vai ser a mesma coisa. Repetição. De bloquinhos de três pontos altos. Fiz aqui, né? O meu primeiro bloquinho de três pontos altos. Lateral vai ser separado por uma correntinha. A mesma coisa. Lateral separado por uma correntinha. Os três bloquinhos. Os três pontos altos. Os bloquinhos, né? Então, vai ser a mesma coisa, pessoal. Então, como vai ser repetição, eu vou fazer as minhas. Lá na... Na parte oval. Vai ser a mesma coisa. Duas correntinhas. Ao invés de ser uma, vai ser duas. Mas, continua os bloquinhos de três. Três pontos altos separados. Na lateral, separado por duas correntinhas. Na lateral, não. Na parte oval. Na parte oval, separada por duas correntinhas. A parte lateral dos lados do tapete. Só uma, tá bom? Então, tá. Eu vou fazer as minhas. E aí, retorno o final com vocês. Bem, pessoal. Cheguei aqui no final da carreira de número 15. Eu vou cortar o meu fio. Porque nós vamos iniciar com o fio preto. Cortar aqui. Vou puxar ele aqui. Eu não vi costurando com ponto baixíssimo aqui até no final. Porque essa carreira de número 16 vai ser diferente. Mostra pra vocês. Fechei aqui o meu ponto baixíssimo. Vou arrematar aqui atrás. Abre o meu fio, né? Abre o meu fio, eu vou trazê-lo aqui pra dentro. Pronto. Trouxe ele aqui pra dentro. Agora, eu vou introduzir o meu fio preto. Pode ser de qualquer espaço desses bloquinhos de três pontos altos, pessoal. Ele vai ficando grande, vai ficando mais difícil pra trabalhar. Aqui, eu vou subir minhas três correntinhas. Subir, vou vir vencendo os bloquinhos dos três pontos altos. Em cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Aqui no espaço de correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Próximo bloquinho. Ponto alto, sub ponto alto. No espaço de correntinha, um ponto alto. Então, essa carreira de número dezesseis vai ser desse jeito, pessoal. Eu vou fazer os meus aqui e retorno com vocês na parte oval pra me explicar pra vocês como que vai ser. Tá bom? Bem, pessoal, eu cheguei aqui na minha parte oval. O que eu queria explicar pra vocês é que, onde tem um espaço de duas correntinhas, vocês vão colocar os dois pontos altos. Aí, continua do mesmo jeito. Aqui, onde tem esses bloquinhos de três pontos altos, em cima de pontos altos, nos espaços de duas correntinhas, os dois pontos altos. Na lateral, onde tem só uma correntinha, é só um ponto alto, tá? Então, tá? Essa carreira de número dezesseis vai ser isso aqui todinha, tá? Então, eu vou fazer a minha e retorno com vocês no final. Bem, pessoal, eu cheguei aqui no final da minha carreira de número dezesseis. Eu vou fechar ela aqui com um ponto baixíssimo. Naquelas três correntinhas que nós iniciamos essa carreira, né, de número dezesseis, vou na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei ela com um ponto baixíssimo, eu vou cortar o meu fio preto, porque eu vou iniciar a carreira de número dezesseis com o amarelo. Vou puxar aqui. Vou arrematar essa parte aqui. Vou arrematar o meu aqui, pessoal, e retorno com vocês, já com o meu fio introduzido, fio amarelo, pra andar mais rápido, tá bom? Bem, pessoal, retornei aqui, né, pra iniciar a nossa carreira de número dezessete. Vou trazer o meu fio amarelo aqui, subo as minhas duas, minhas três correntinhas. Essa carreira de número dezessete, a gente vai trabalhar com ela, bloquinhos de cinco pontos altos separados por duas correntinhas. Vou mostrar pra vocês aqui. Quatro, cinco, fiz as minhas cinco, vou fazer as minhas duas correntinhas, fiz as minhas duas correntinhas, vou pular um ponto de base no próximo, vou fazer de novo os meus bloquinhos de cinco pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz os meus cinco bloquinhos, meus cinco pontos altos, vou fazer minhas duas correntinhas, pulo um ponto de base, venho no próximo, e vou fazer os meus cinco pontos altos. Então, essa carreira de número dezessete, pessoal, vai ser isso. Os bloquinhos de cinco pontos altos, separados por duas correntinhas, pulo um ponto de base. Essa carreira todinha vai ser isso. Então, eu vou fazer a minha, como vai ser repetitiva, a carreira toda na parte oval vai ser a mesma coisa, eu vou fazer as minhas e retorno com vocês. Bem, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira de número dezessete, eu vou iniciar a carreira de número dezoito. Seguinte, vim aqui e fechei, fiz os meus bloquinhos de cinco pontos altos, né? Bloquinho de cinco pontos altos, separado por duas correntinhas e pulando um ponto de base. Pessoal, aqui teve um reajuste. Aqui nesse último aqui, ó, eu fiz os dois pontos altos, no terceiro ponto alto eu coloquei dois pontos altos no mesmo lugar, e no próximo eu coloquei um ponto alto e fiz as minhas duas correntinhas e vim pro próximo bloquinho. Fechei aqui com um ponto baixíssimo, vou caminhar aqui com mais um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir minhas três correntinhas, né? Que é o início do trabalho. Vou vir aqui com mais um ponto alto, próximo, mais outro. Então, vai ter diminuição dos cinco bloquinhos, vou diminuir um ponto alto ao lado, no início e outro no final, tá? Que era cinco, agora vai ficar com três. Agora, onde é o cinco, os bloquinhos, nós vamos trabalhar bloquinhos de três pontos altos, tá? Aqui, eu vou fazer duas correntinhas, duas não, pessoal, agora que eu lembrei, é só uma. Aqui eu faço uma correntinha, venho aqui, faço um ponto alto, depois do ponto alto eu faço duas correntinhas, venho aqui no mesmo espaço, faz mais um outro ponto alto, aí vai formar esse V aqui, ó, pessoal. Então, tá. Vamos, faço uma correntinha, venho pro próximo bloquinho de cinco pontos altos, pulo um ponto alto, como vocês estão vendo aqui, né? Diminho um no início e o outro no fim. Ficar com três. Fiz os meus três pontos altos, vou dar uma correntinha, venho aqui, faço um ponto alto, duas correntinhas, no mesmo lugar, mais um ponto alto. Vai formando esse V aqui, fazer mais uma vez pra vocês verem. Uma correntinha, venho pro próximo bloquinho de cinco pontos altos, diminui um, faço os meus três pontos altos. Fiz os meus três pontos altos, vou dar uma correntinha, venho pro próximo espaço, faço um ponto alto. Faço meu ponto alto, aqui eu faço duas correntinhas, torno a fazer um ponto alto no mesmo espaço. Então, pessoal, essa carreira todinha, ela vai ser isso aqui, ó. Só na parte oval, na parte oval, em vez de vocês fazerem uma correntinha, vocês vão fazer duas, pra não ficar repuxando o trabalho. Então, não tem segredo, só na parte oval, que vocês vão fazer duas, que aqui é uma, vocês vão colocar duas, tá bom? Eu vou fazer a minha carreira, porque não tem segredo, é isso aqui na carreira toda, só tem um aumento na parte oval, igual eu tô explicando pra vocês. Eu vou fazer a minha e retorno com vocês aqui no final. Bem, pessoal, chegamos aqui no final da nossa carreira de número 18. Então, vamos iniciar o número 19 e a última, tá? Aqui eu fechei com um ponto baixíssimo, né, aquelas três correntinhas iniciais que nós fizemos. Vou vir pra cá. Aqui eu vou fechar com mais um ponto baixíssimo, porque no acabamento que vem, no final, eu vou ter que fazer um ponto baixo aqui, né? Então, tá, fiz aqui meu ponto baixíssimo, vou dar a volta na minha linha sem fazer nenhuma correntinha. Coloquei um ponto alto aqui, naquele espacinho do V, vocês lembram que nós fizemos dois pontos altos no mesmo lugar, com duas correntinhas de separação, então vai ser nele. Aqui eu vou colocar cinco pontos altos, coloquei o primeiro, entre um ponto alto e outro, só vai ter a correntinha. Fiz a minha correntinha aqui. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Então, vai ser cinco, nessa carreira vai ser os cinco pontos altos separados por uma correntinha. Tem quatro aqui. Cinco. Aí vai ficando assim, pessoal, ó. Pessoal, nessa parte lateral, nós não vamos fazer correntinha pra vir pra esses bloquinhos aqui de três, ó. Vamos vir só com a normal e aqui nesse terceiro ponto aqui, ó, eu faço um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, vou pro próximo espaço daqui, ó. Dá a volta na minha linha, venho aqui, faço um ponto alto, uma correntinha, mais outro ponto alto, mais outro ponto alto, terceiro ponto alto, uma correntinha, quarto ponto alto, uma correntinha, quinto ponto alto. Fiz o meu quinto ponto alto, vou vir aqui naqueles bloquinhos de três, e vou fazer um ponto baixo. Pessoal, essa carreira todinha, ela vai ser isso aqui. só na parte oval, na parte oval, em vez, aqui nesse espaço, vai ter uma correntinha. Porque, em vez de ser duas, porque a próxima, essa carreira número 18, que nós fizemos, foi duas, né? Então, a gente vai diminuir. Em vez de ser duas, vai ser só uma. Vai ser só uma correntinha. Eu vou chegar, vou fazer os meus, até chegar na parte oval, vou explicar direito, eu volto com vocês, pra explicar pra vocês. Bem, pessoal, cheguei aqui na parte oval, onde eu queria explicar pra vocês, aqui. Aqui, você vê que nesse espaço aqui, tem duas correntinhas. Aqui, eu vou fazer só uma, e vou vir pra esse espaço aqui, ó, de dois pontos altos, separados por, por duas correntinhas. Aqui, eu vou trabalhar do mesmo jeito. A diferença que vai, a diferença aqui, só porque diminuiu a correntinha, ele vai iniciar. Aqui, eu vou fazer os meus, cinco pontos altos, separado por uma correntinha. Esses meus cinco, vai ficando grande o tapete, vai ficando ruim pra você trabalhar. Fiz os meus cinco, faço uma correntinha, e venho aqui nesse, terceiro ponto alto aqui, desses bloquinhos aqui, e faço um ponto baixo. Essa, essa carreira, oval, onde tem as correntinhas, de duas correntinhas, vai ser tudo assim, em vez de ser duas, é uma, tá? Então, a parte oval todinha, assim, onde tem duas correntinhas, vocês vão diminuir, colocar só uma aqui, ó, nessa alcinha, antes de vir pra esses bloquinhos aqui, de cinco pontos altos, separados por uma correntinha. Então, não tem segredo, pessoal, a parte oval, onde tem os aumentos, onde tem os aumentos, de duas correntinhas, vocês vem e coloca só uma. Lateral, na parte lateral do tapete, não tem nenhuma correntinha, só colocando aqui, nessa parte oval, o tapete não ficar repuxando, emborcando, porque tapete oval, tapete redondo, a gente tem que tomar muito cuidado, com esse detalhe, pra vocês verem, que ele tá retinho, entendeu? Então, eu vou fazer os meus, chega lá no final, eu retorno com vocês, porque não tem segredo, é repetição, pessoal. Bem, pessoal, chegamos aqui no final da nossa carreira de 19, e a última carreira. Aqui nós vai vir, naquele mesmo ponto baixíssimo, que eu fiz, eu vou no pé zendeiro, para introduzir a minha agulha, vou puxar aqui, e aqui, vou fazer mais um ponto baixíssimo. Aqui agora, pessoal, vou cortar a minha linha, que terminou, aqui, eu sempre faço isso aqui, dou uma puxada nele, vem com a linha, para cá, para trás, aí, que dá esse acabamento aqui, dá para perceber, que aqui, que é a emenda, que é o remate. Então, aqui, pessoal, eu faço do mesmo jeito, que eu sempre ensino para vocês. Aqui, eu divido o meu fio, em duas partes, duas de quatro, porque é o fio oito, né? Gosto de trabalhar, pessoal, com barbante número oito, para fazer tapete, que fica um tapete mais firme, um tapete mais pesado. Tem muitas pessoas, que gostam do fio seis, é, cada um tem um gosto, o meu, eu gosto de trabalhar para tapete, é o fio oito. Eu acho que fica, um tapete mais firme, fica aquele tapete, que você pisa, e ele fica, saindo do lugar, ou então, enrolando os seus pés, é uma coisa que fica firme. Esse é o remate aqui, pessoal. Depois, eu termino, de arrematar isso aqui, senão, vai ficar muito, longo, o nosso vídeo. Aí, pessoal, ó, sempre que terminar, o trabalho de vocês, isso aqui, faz muita diferença, nos meus trabalhos, eu sempre faço isso, ó, vocês vêm, vai fazendo isso aqui, ó, para vocês verem a diferença, desses aqui, para esse aqui. Vai tudo para o seu lugar, devido lugar, ó. Não que ele não está no lugar, mas dá um acabamento, legal. Eu não vou fazer em tudo, porque vai ficar, vai demorar. Mas, eu estou explicando aqui, para vocês, como vocês fazem. Deixa eu mostrar para vocês, não vai dar para eu abrir ela toda, para vocês verem, porque, como que ficou, porque a minha mesinha aqui é pequena, mas aqui ficou a parte oval, para vocês verem o nosso tapete, ó, vocês fazendo o fio 8, e aquelas diquinhas das correntinhas, aqui na parte oval, para você ver, ficou esticadinho. Deixa eu mostrar aqui, abrindo para vocês. E aí, 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 bem, pessoal, esse aqui é mais um dos meus trabalhos finalizados, espero que vocês tenham gostado dessa passadeira. Se vocês gostou, pessoal, se inscrevam lá no meu canal, que é muito importante para mim, vocês, você se inscrever, porque, escreve, deixa o joinha de vocês, porque aí eu vou continuar fazendo, os meus vídeo-aulas para vocês, se vocês gostou, você se inscreve lá, então tá, então tá, muito obrigada, até a próxima vídeo-aula. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho